Bom dia, sou a Cristina. Hoje é o nosso décimo dia. Nós estamos em Santa Cruz de Cabralha e hoje a gente vai conhecer um pouco o cinturinho da cidade, subir até a parte de cima, ter um mirante, uma igrejinha, a gente vai conhecer hoje, Santa Cruz de Cabralha. Vem com a gente! O hotel é bem grande, aqui a parte da refeição também tem várias mesas. Lá tem vários tipos de pães, tem ovo mexido, tem linguiça, tem banana cozida, tem pão de queijo, tem diversos tipos de pães, ovos, tem leipo, tem tapioca doce e talgada, a gente pegou uma talgada, tem vários friozinhos, fruta, tem melancia e leão. Aqui a gente pegou bons bolos, frio e café. O primeiro desafio já é subir a ladeira aqui do Centro Histórico, que é grandinho, deve ter uma vista bonita, mas eu acho que é muito legal. O centro é bem alto. Subindo a ladeira, é um exercício de um dote, não sei o que a gente está vivendo, mas eu vou empatrecer, né? A gente está aqui no Centro Histórico de Cabralha, que é um exercício de um dote, mas eu não sei o que a gente está vivendo, não sei o que a gente está vivendo, mas eu só estou vivendo, mas eu estou vivendo. E atrás de mim está a igreja. Aqui é um lugar bem agradável. Tem uma bela vista, um mirante. Dá pra ver a junção do mar com o rio. Muito bonito. Vale a pena. Também tem vários quiosques de artesanato. Comida, picolé, essas coisas. Vale a pena a visita. É um lugar bem próximo aqui. Você consegue vir andando a pé. E também dá pra vir de carro. O centro antigo aqui de Santa Cruz de Cabalha. É um lugar muito agradável e tranquilo. Você pode visitar igreja, cadeias, cemitérios. E ver como que foi o início da cidade. A fundação da cidade foi em 1535. E aqui tem vários pontos bem interessantes e antigos. Que dá pra saber mais ou menos como as pessoas viviam na época. É bem interessante. E tem um mirante aqui atrás de mim. Que fica do lado direito da igreja. Onde você pode ver boa parte da orla da cidade. Então é um lugar muito bonito. A praia de Santo André, que também é bem visitada por barcos de passeio. Fica naquela direção, lá no cantinho. Aqui atrás de mim tem uma ruína desconhecida. Que é uma construção inacabada do século XVIII. Mas já no século XIX, o príncipe Maximiliano já fez uma gravura descrevendo que já existia essa construção aqui inacabada. Então, não se sabe, não se tem evidência de quando, do que foi ou de quando se iniciou. Não se sabe, não se sabe, não se sabe. Agora a gente tá na parte de baixo aqui de Santa Cruz de Cabralha, perto do hotel, indo em direção ao Cais e bem próximo do Cais e da Balsa. Aqui tem uma pracinha super tranquila, com algumas fecharias, poucos restaurantes e alguns bares. É um lugar, realmente, Santa Cruz de Cabralha é um lugar bem mais calmo do que lugares turísticos. Tem alguns restaurantes, mas nada de exagero. Então, se você esperar agitam, pelo menos a gente tá no final, durante a semana aqui, não é um lugar pra você. Mas se você gosta de calma, caminhar perto da praia e só ver o movimento calmo das pessoas e da população, da vida, da própria cidade, aqui é um lugar muito gostoso e agradável. R$950,00, pastel de caranguejo, pastel de caranguejo e um suquinho de maracujá foi R$950,00 e R$3,00 o suco. Interessante, aqui na orla, bem pertinho do rio, a maré fica bem baixa e aí você quase não vê o rio. O rio desaparece, praticamente, porque ele fica numa altura bem mais baixa do que o mar. Aqui tem uma parte de pedras bem grande que impede que o mar entre e o rio fica a um nível bem baixo. Quase nem tem rio. Você só vê uns pequenos poças de água no encontro do rio com o mar. Santa Cruz de Cabralha fica uns 20km ao norte de Porto Seguro. Uma região muito bonita. Aqui a gente tá na praia de Aracacaía, se não me engano. E fica muito bonito, tem a parte do rio que junta com o mar. Aqui pra trás, no fundo, vai dar em direção à balsa, que vai atravessar. É R$5,00 o pedestre pra não morador. O carro é R$18,50. Aí dá pra ir pra Praia de Santo André e pra Belmonte. Maracujá, Rumaltini, Focos, Chocomenta. A gente parou aqui pra se refrescar um pouco. Pegamos um pouco de sorvete, que tá R$41,90 o quilo. O nosso é R$5,66. Umas seis bolinhas, né? Copo de açúcar, raiz, chocolate, morango. Acho que banana flambada e... Abacaxi com coco. Abacaxi com coco. Aqui na praia de Aracacaía, que é onde tem os principais hotéis, casas. É uma praia bem gostosa. Ela tem bastante pedra e quando a maré tá baixa, forma como se fosse um leito de um rio aqui, bem gostoso. Você pode entrar como se fosse uma piscina. Só tem que tomar cuidado na maré alta, porque tem pedra dos dois lados e você não vai conseguir ver. Pode correr o risco de se machucar. A gente tá saindo agora pra jantar. E pra ver como é que fica a cidade no final do dia. Vamos ver o mar também como é que tá. No final do dia aqui, no mesmo ponto que a gente passou pela manhã, dá pra ver que agora já não tem mais tantas pedras. E as ondas já passaram a primeira parte das pedras. Fica um pouco mais difícil de entrar dentro da água. Embora tá tarde agora, mas já é um pouco mais perigoso. Uma panqueca de carne seca e um caldinho de camarão. Bora sacar a pimenta. Vamos ver. Será que eu exagerei? Boa noite. Tá chegando o fim do nosso décimo dia. E a gente hoje passeou pelo centro histórico, pela praia de Aracucay. A gente almoçou só uma pesteirinha, um pastelzinho, um suco. Mas agora a gente jantou um caldinho de camarão. Tava bem gostoso, cremoso. A gente botou umas seis gotinhas de pimenta. Ficou apimentadinho, mas deu pra comer. E também comemos uma panqueca de carne seca, que estava muito boa. E gastamos R$ 42,00. E agora a gente vai dormir. Pra amanhã ser o novo dia. Passear. Até amanhã e até o próximo vídeo. E agora os nossos gastos do dia. De hospedagem, a gente gastou R$ 160,00 com o hotel. De alimentação, a gente economizou um pouquinho. Caprichando no café da manhã, gastamos também um lanchinho na hora do almoço. Que saiu R$ 9,50. Como sobremesa, comemos sorvete. Que saiu R$ 8,50 no total. De jantar, foi R$ 42,00 os dois pratos no refrigerante. E o total deu R$ 220,00. Bem abaixo da nossa meta, que é R$ 270,00. Porque a gente não gastou com gasolina, nem com passeios. No próximo vídeo, a gente vai conhecer a Praia de Coroa Vermelha. Caminhar pelo Calçadão. Conhecer as lojas da aldeia indígena. E mostrar o caminho de Moisés de Coroa Vermelha. Um lugar muito bonito, especial. Quando a maré baixa, tem um caminho muito grande entre as pernas. Vem conferir com a gente. Até a próxima. Tchau.